Fala pessoal, já imaginou ter dinheiro no bolso o ano inteiro? Tá aqui ó, mais um resultado de 14 pontos na Loto Fácil Eu saí da lotérica agora e tô indo lá depositar Esse daqui é o concurso 1900, desse lado tá aqui o sorteio né E do outro lado aqui tá o jogo e mais de 3 mil reais em lucro Se você quiser aprender a utilizar esse método inovador e ter acesso a ele Clique no primeiro link da descrição É, não tem como sair desses grandes desastres naturais Por causa das regências do ano Enchentes, terremotos, desabamentos, queimadas Não tem jeito Porque Yansã, ela vem aí com vendaval Então não tem jeito Tá? Ano da justiça Então muita coisa é caindo Então empresas fraudulentas quebrarão Pessoa que age com mentira cairá Pedófilos serão presos Graças a Deus Estupradores presos, mortos Xangô vai passar régua Não sobra nada Tá? Então essas são as previsões em linha aberta que eu fiz Pessoa que eu fiz E aí E aí E aí E aí E aí